Música Bem vindos a mais Chapa do Presto No programa de hoje vamos falar sobre o segundo encadernado do Flash Que vai reunir as edições Flash 6 a 12 Com roteiros do Joshua Williamson E tem arte do Carmine Di Domenico e do David Gianfelletti São dois artistas que vão, o Gianfelletti pega as primeiras três edições Que vai fechar, basicamente vai fechar o arco que foi iniciado nas primeiras histórias do Renascimento E o outro, o Gianfelletti vai pegar o personagem a partir de então Na edição passada, no primeiro volume do Flash Ele enfrentou um grupo chamado Buraco Negro, um grupo terrorista Contra velocistas Teve também uma explosão Na verdade uma tempestade da força da velocidade Que distribuiu super velocidade para várias pessoas da cidade, de Central City Algumas pessoas usaram esses poderes de velocidade Para fazer assaltos, para cometer crimes E muitas foram presas, algumas outras eram pessoas comuns E ficaram meio perdidas e acabou que o Flash criou tipo uma academia Uma escola para jovens super dotados Um dos velocistas E mais para o final da história Vários desses velocistas, novos velocistas acabaram morrendo Por causa de um novo vilão Que vai se revelar aqui na capa Que se auto-intitula como Deus da velocidade Estava prestes a começar a terceira temporada Do Flash Onde o grande vilão foi o Savitar Que era o deus da velocidade no seriado da Warner O Savitar Da série do pré-flashpoint Era um personagem bem ridículo O design dele Esse novo Flash Deus da velocidade Tem um design bem legal, bem interessante Mas ele se diz só deus da velocidade Não se chama de Savitar Em nenhum momento Inclusive ele apresenta poderes diferentes Do Flash Um domínio maior da velocidade E é o que o Flash vai enfrentar nessas três Três primeiras edições fechando o arco Eu não vou revelar quem é Acho que não cabe Não precisa revelar A leitura Quem vai comprar essa revista É interessante que leia isso Mas o principal É que nesse meio Nessa zona que está acontecendo Entre velocistas O Barry Allen vai se aproximar ainda mais Do Wally West O Wally West dos 952 Que é mais parecido com o Wally West Do seriado Bem Por causa dessa aproximação Na edição Na edição americana seguinte Seria A edição número 9 Depois que termina esse arco do Deus da Velocidade Aqui a gente tem essa capa Em referência ao primeiro encontro Do Flash com o J Com o outro O Flash da Era de Ouro Mais conhecido no Brasil como Joel Ciclone Aqui a gente tem O encontro de dois Wallys O Wally dos 952 E o Wally Wally West Pré Flashpoint Ou pelo menos Wally West Ruivo Que é um misto de pré Flashpoint Com Alguma coisa de uma De uma reimaginação desse personagem Está meio nebuloso Algumas pessoas falam que é um personagem novo Mas ele ainda tem algumas memórias Que remetem aqui aos momentos pré Pré 952 Mas de qualquer forma São dois personagens bem diferentes Que tem seu papel bastante importante Na formação do Barry Allen Também Então estamos Três Flashs Vivendo Num mesmo momento Essa edição Número 9 Os dois Os dois Kid Flashs Os dois Wallys Vão se juntar Para tentar salvar O Barry Allen Que vai ser Tipo possuído Pela força da aceleração E vai dar uma Pirada com Memórias do 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 passado Do presente Do futuro Do multiverso Mas é mais uma desculpa Para fazer os dois personagens Que nunca se encontraram E que basicamente É o mesmo personagem Interpretações diferentes Do mesmo personagem Se unirem Aqui o Wally O Wally Do pré Pré 952 A gente Descobre Ou pelo menos Tem mais elementos Que o Barry Conhece ele mesmo Lembra de Algumas ações Que eles tiveram juntos E também No meio da história Tem algumas referências A Cris Nas Infinitas Terras Então Colocando mais dúvida Ainda em qualquer leitor Ou mesmo Entre os personagens É um interlude Bacana Que vai Reposicionar Tenta reposicionar Esses personagens E no final Ainda sobra Uma Eles soltam Essa dica Da possível Volta Do Jay Garrick Do Flash Do Flash Da Terra 2 Do pré Cris Nas Infinitas Terras O nosso querido Joel Ciclone Que não é o mesmo Flash Da Terra 2 Dos Novos 52 É uma misturança De multiverso De 70 80 anos De história Da DC Mas bem O Flash Acho que essencialmente Essa é a Grande característica Do personagem Pra fechar Encadernado A gente tem Mais um arco Em 3 partes Que vai Da número 10 A 12 Da mensal Do Flash Mostrando Reinserindo Esse vilão É um vilão Na verdade Do De Opal City Do Starman Que é o Sombra Esse aqui é um vilãozinho Bobo Ou origami Alguma coisa assim Que o O Wally West Vai Vai enfrentar Aí o Barry Allen Aí ele vai fazer cagado O Barry Allen Vai salvar o dia Vai dar um castigo No Wally E aí o Wally Vai ficar Vai ficar bravo Porque ele é adolescente Vai tentar Se provar E provar pro Wally Que ele pode ser um herói E no fim Ele acaba fazendo Um monte de cagada E preso Na dimensão Das sombras Que é a dimensão Desse Meio herói Meio vilão Meio anti-herói Meio vilão Arrependido Que é esse personagem Que Ele vem Desde Da era de ouro Bem É uma história Bem legal Também Eu achei Interessante Essa Reinserção Desse Antigo personagem E ainda Trazendo elementos De como Se ele Conhecesse O mundo Antes De toda Essa mudança Que a gente Vem acompanhando Nos últimos Cinco, seis anos É uma história Que vai tratar Bastante Da confiança Confiança Entre os Fleches Confiança Do Barry Com o vilão Do vilão Com ele mesmo Do Flash Com ele mesmo É uma história Que vai tratar Do tema Da confiança E ponto Ainda assim É um desenvolvimento Bem simples Então Não é nada Muito Intricado Muito É Muito Profundo São coisas É uma trama Bem simples Com temas Bem interessantes Aqui está o Sombra No seu Uniforme Padrão Com todo O seu garbo E elegância Esse desenvolvimento Simples É quase que infantil Mas que O autor O Joshua Williamson Ele consegue Entregar uma história Bem agradável Que vai focar Nesse relacionamento Do Wally Com o Barry Allen Esse Wally Dos Novos 52 Com o Barry Allen Então Todo o arco Todo Na verdade Todo encadernado Ele vai trabalhar Essa questão Da confiança E essa Parceria Se firmando Cada vez mais Eu Quero ver Os próximos volumes Qual vai ser O desenvolvimento Em que Linha que Os autores Querem levar Essa Essa união Desses dois Desses dois personagens E a retomada De outros vários Ou com releituras Ou com tentativas De reinserção E reposicionamento De personagens Antigos Bem Vou ficando por aqui Acho que já falei demais Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Do Flash O que vocês acham Desses Vários Wally West Do Sombra Do Do Deus Da Velocidade Esse paralelo Talvez Com o seriado Da Warner Ou Na verdade Existe um paralelo Mas ele caminha Bem Eles caminham De forma Bem Independente Me contem O que vocês Estão achando Do personagem E o que vocês Esperam Para o futuro E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos